Ricardo, boa noite. Tens mais uma entrevista em exclusivo a um familiar da vítima, não é assim? Boa noite, Patrícia e Mário. É verdade, temos uma entrevista em exclusivo com um familiar da vítima, o qual não podemos revelar a sua identidade, mas sabemos esta notícia de que os bens de Odair Muniz já foram entregues à esposa e muitos desses bens que pertenciam a este homem de 43 anos não eram do Odair. Pode-me relatar o episódio que aconteceu ontem com a entrada da polícia, numa primeira entrada da polícia de intervenção rápida? O que aconteceu é o seguinte, estávamos na sala, como podem ver, familiares e amigos, a presença condensa é familiar, de repente foi pontapeado a porta com três pontapés e foi completamente roubar a porta onde tem provas de duelos caídos no chão, tem vídeos, tem filmagens sobre isso e um dos agentes com casquete na mão bateu num dos móveis que estava ali no corredor da casa e eu, pessoalmente, falei com um dos agentes que não pode fazer isso, que a gente está aqui na casa do falecido. A senhora que estava connosco na sala tinha que ir a apanhar a fotografia do falecido para mostrar que estavam na casa errada e depois disso os agentes começaram a sair e fossem embora. Depois regressaram novamente para uma segunda entrada? Depois de 20, 30 minutos, regressaram aqui cerca de 6, 7 polícias, só que na altura tinha um advogado, já estava em casa, tinha a televisão recorde ali e começaram a falar connosco normalmente, mas acho eu que só aconteceu isso porque tinha televisão no momento. A polícia insiste que não entrou na casa de Odair. Como é que vocês veem essas declarações por parte da polícia? Tipo, é uma pena porque numa situação que a gente está, da perda de um homem, um cidadão completamente do bem, eles a fazer o que eles fizeram ontem, que é uma barriguidade, para mim é da barriguidade com fardia, ainda estão a mentir que não fizeram isso e tem prova de meus vídeos, a prova de elas completamente arrebentado. Temos informações de que, sei que se calhar não tem mais promenores sobre essa informação, mas que a família já terá recebido alguns bens de Odair, mas que não pertencem ao mesmo. Eu tenho esse conhecimento, mas eu não consigo falar profundamente porque quem estive lá como prejudiciar é a mulher e nem ela conseguiu falar como deve ser. Nesse momento eu não tenho qualquer informação sobre isso. Nem os documentos foram entregues? Documentos não, nem documentos do meu sobrinho, do Odair, do falecido, não foram entregues, nada disso. O que foi entregue, o único que foi entregue que era do falecido, é o tênis, o tipo de touca que ele usa. Agora o boné e a mala, que não era do Odair, ele nunca usou isso. Vocês pedem a família justiça e também sossego neste luto da vossa maneira. Como é que o estão a fazer? A única coisa que a gente quer é a justiça, da melhor maneira possível, sem ter mais confusões ou qualquer tipo de constrangimento, porque nessa hora não é adequado. A gente está a passar por isso. A prisão que a gente passou ontem é completamente lamentável. A gente só quer a justiça.